Música Você vai ver agora que um mapeamento realizado pela Unioeste mostra Cascavel como a cidade que mais produz soja no estado do Paraná. A análise dos dados revela que Cascavel é o município do estado com maior área de cultivo de soja. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial. Foram mais de dois meses de estudo até chegarem a um resultado de destaque para Cascavel. No oeste do Paraná, a cidade é a que mais planta soja. Nesta sala, os alunos de graduação, mestrado e doutorado em engenharia agrícola fazem leitura de imagens de satélite e assim mapeiam quais são as áreas que possuem a soja. Baseado nessas imagens de satélite, nós conseguimos identificar que tipo de cultura a gente tem no campo e o que nós fizemos foi então mapear a cultura da soja e posteriormente, assim que nós tivéssemos esse mapeamento, a gente conseguisse, na verdade, quantificar quanto de área há em cada um dos municípios paranaenses de produção de soja. Em Cascavel, a pesquisa apontou que na última safra foram plantados 95.500 hectares de soja. Para se ter uma ideia do que esses dados representam, o Paraná sozinho é responsável por 20% da produção de soja no Brasil. O país é o segundo colocado no mundo. O seu jurandir contribui para esse sucesso. Todos os anos, 100% da lavoura dele é tomada pela soja durante a safra. Ou seja, só ele planta 220 hectares da cultura em Cascavel. Geralmente, nossa região planta quase 90% das áreas de soja. Aqui na propriedade nossa, nós plantamos a área total. Para os pesquisadores, o próximo passo é analisar outras áreas de cultivo, como milho, trigo e também soja. E não apenas a área plantada, mas também a produtividade da região oeste. Alguns trabalhos estão sendo feitos ainda nessa linha de mapeamento, porque nós mapeamos soja, mas temos outras culturas que precisam ser mapeadas, como culturas de inverno, o próprio milho, primeira safra, que é cultivado concomitantemente com a soja. E também temos estudos trabalhando na área de estimativa de produtividade de grãos também. Porque, na prática, se nós tivermos essas duas informações, produção e produtividade, ou seja, a área, melhor dizendo, e a produtividade, a gente vai ter a produção. E isso, de certa forma, vai mostrar qual é realmente a produção total do Estado. Então, isso é uma informação bastante interessante para o agronegócio paranaense.